Agora a gente veio pra Três Lagoas, porque a Polícia Militar prendeu na sexta-feira um veículo na Avenida Clodoaldo Garcia com uma grande quantidade de entorpecentes. O que que era? Hã? É ervinha do mal, mais ervinha do mal prendida aí, ó. De acordo com a Polícia Militar, durante a Operação Fronteiras e de Vidas Integradas, a equipe da Força Tática recebeu informações sobre um veículo, o veículo Fiat Uno Cinza, que segundo informações estaria estacionado com uma grande quantidade de entorpecentes. A polícia recebeu a denúncia, foi até o local e encontraram o automóvel estacionado. E ao realizar uma vistoria, a equipe encontrou dentro do carro 30 quilos de maconha. É, meu querido, a ervinha do mal. Ao ser questionado, o motorista disse aos policiais que iria levar a droga pra São Paulo. O abordado juntamente com o veículo foram conduzidos e entregues na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas pra serem tomadas as medidas cabíveis, né? É aquilo, né? A gente fala bastante aqui, nós temos falado bastante aqui no nosso programa sobre isso, sobre os caras que vão lá, tô sem fazer nada, o que que eu vou fazer? Ah, vou lá, né, fazer isso aí, esse corre, e acabam se dando mal. E na verdade, não cai o traficante, não cai o cara que é bom da boca, não cai. Quem cai é o cara que foi lá, o Laranjinha, né? Foi lá fazer esse serviço, se deu mal. É, meu querido, olha onde é que tava a droga lá, gente. Olha onde tava a droga. Dentro do negócio ali do carro ali, rapaz do céu. E se os policiais não são inteligentes, se os policiais não desconfiam dessa, da situação do homem aí, a droga passava desapercebida. Olha só, olha lá onde é que tava a droga. E eles escondem bem, né, eles acham, entre aspas, né, eles acham que eles escondem a droga bem. Olha lá, a polícia foi na bota, desconfiou, arrancou ali a porta do veículo. Tem oficina que faz serviço só pra tirar a droga. Que coloca a droga. É, é isso que o Ricardo falou aqui, isso é bem, bem, bem provável, viu? Existem oficinas que fazem esse tipo de serviço aí, e olha onde que tava a droga. Isso aí é coisa de profissional, cara. Isso aí você tem que tirar a porta do carro ali, você tem que disparafusar, você precisa de todo um equipamento, né? A polícia agora tem que investigar, possivelmente possa ter alguém que esteja facilitando esse tipo de trabalho aqui na nossa região, né? A polícia tem que trabalhar com essa hipótese aí, e na bota, e com certeza vai pegar. Vai pegar e pega, e pega bonito. E quando pega, meu querido, aí o enrosco é grande, né? Às vezes passa um, passa dois, passa três, o cara fala, não, já passei, tô grandão. Uma hora cai, uma hora cai, e quando cai, aí não tem pra ninguém não, viu?